Alô, entregador e entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do PodGOG, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, Na sequência, quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de responsa. Salve, time! Gogue na voz, Jaque Fernandes. Salve, salve! E nada mais, nada menos que um convidado de peso para ilustrar toda a nossa reverência ao hip-hop. Dexter, meu parceiro Dexter, oitavo anjo, a responsa louca está aqui para entrevistar você. Entrevistar nada, né? Bater um papo, juntamente com minha parceira maravilhosa. Jaque, é bom demais. Salve, salve! Que da hora! Marcos Fernandes de Almena, meu parente, sabe? Será que tu é parente? Será? Fernandes, né? Fernandes é espanhol, né? Deve ser... Os nossos... Os caras lá que eram parentes. O senhor é com Z ou com S? Con S. O meu também. Não é? Fernandes de Almena, espanhol mesmo. Que louco! Então, colonizador que era parente, os que pegavam nossos ancestrais lá. Bem por aí, bem por aí. Que honra, mano! Poxa vida! E que surpresa, né? Merece! Eu acho que vocês... É o bom de GOG, né, mano? Trazer o nome... O nome é um peso. E por isso que eu falei assim, esse peso é muito... Peso de muita responsa. Falei, não, Jaque, Jaque que... O parceiro de longa data... Jaque Mil Grau. Já me ajudou bastante. As pessoas falam muito assim, pô, o GOG, o GOG... Mas quem, né? Quem traz, né? Essa força, né? Isso é agregado, sabe, Dex? Sim. E a Jaque é uma das pessoas muito importantes, assim, na minha formação, principalmente na minha formação racial. Sei disso. Nessa estruturação, de perceber o tanto que o universo negro e a universidade negra é o que a gente tem que trilhar. Mas aqui o convidado é você, né, então? Não, mas aqui a gente tá pra bater um papo mesmo. Pô, tô feliz demais. Obrigado pelo carinho, convite. Você que tá nos assistindo aí, gastando esse tempo muito precioso, que eu sei que o seu tempo é precioso. Tenho a certeza que as ideias são boas. Tô aqui com pessoas importantíssimas e agradeço o carinho, o convite, se é louco, mil graus. Que é isso, né, então? Desembarquei, felizão. Eu quero, primeiramente, perguntar pro Dexter o que todo mundo quer saber, né? O Dexter, mano. É, eu sempre pensava que era um desenho animado, mas quando a gente busca um pouco mais, a gente vê que já tem fundamento, né, Jaque? O nome, né, do parceiro. Sim. A gente queria trocar essa ideia de saber um pouco mais, né, de quando você chegou nesse nome, Dexter é um dos filhos do Luther King, né? Do Dr. King, é. Um dos filhos dele. Eu tava lendo uma biografia e eu tava procurando um nome. Na época se procurava, né? Você tinha muito essa questão de procurar um nome, né? Sempre soou pra mim como um nome pra esconder a sua verdadeira identidade, porque você ia bater de frente com muita gente. Hip-hop é isso, né? Então, pra mim, sempre foi isso, assim, sabe? Pô, esse cara mudou o nome dele porque o nome dele não pode ser falado, sabe? Sempre soou como uma coisa, assim, pra mim, aquele agente secreto do bem, tá ligado? Do nosso lado aqui, sabe assim? Aquele cara que vai falar em nome do povo e tal. E eu viajei nisso também. Falei, não, precisa arrumar um nome pra mim. Era o rap dos anos 90, né? Os nomes, geralmente, de grupos também eram inglês e tal. Americano, né? E aí, Dexter, eu tô lá procurando e o hip-hop já tinha trocado uma ideia bem trocada comigo no seguinte sentido. Ó, você quer ser bem-sucedido? Você vai precisar estudar. Eu tinha feito essa... Eu só fiz até a quinta série, né, cara? Eu não tenho nenhuma outra formação, não sei, cabeleireiro. Eu fui cabeleireiro, sou especializado em corte black, com muito orgulho. Eu cortei cabelo durante seis anos, aprendi com grandes profissionais da periferia. O Marquinho, lá de Diadema, o meu primo Romildo, enfim. Mas quando chegou no rap, eu tinha que ter essa identidade aí também, que me parecia que todo mundo tinha, que era uma coisa... Você tinha que ter uma identidade ali, um pseudônimo. E eu lendo a biografia do Dr. King, porra, quando eu bati de frente com o nome Dexter, quando eu li que um dos filhos dele chama-se Dexter, acho que o nome que me escolheu. Não foi nem eu que escolhi o nome. Quando eu vi Dexter com X, aí já me remeteu a mal. Eu fui procurar a tradução. Então, Dexter significa destro. Destro de direito, mas também direito de correto, de honesto. E passa pelo sagaz, pelo ligeiro, pelo esperto. Eu falei, mano, é isso. Esse é o nome. Dexter. E aí depois você tem o Poindexter, mas você também tem o Dexter Gordon, que é um puta saxofonista e tal. E aí você vai procurando... Você vê que o Dexter do desenho é um cientista. Ele é um cara crânio. Ele é um cara que está ali desenvolvendo fórmulas. O rap, para mim, é uma fórmula. É uma maneira de chegar. Então, não está descartado o seu Poindexter do desenho. E juntando tudo isso, eu falei, porra, tem uma magia esse nome. Tem uma magia muito grande. E eu assumi. Assumi em 1992. No final de 92. Eu já tinha conhecido o Malcom. Racionais, né? Tinha falado, né? Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcom X. E na outra versão, fala Martin Luther King também. Ou na música, alguma coisa assim. Não me lembro agora. Acho que na própria música ele fala, do Dr. King e tal. E eu estava procurando essas pessoas. Eu estava buscando conhecimento. Eu estava buscando saber quem eram essas pessoas. E elas... Aí eu fui descobrindo que são pessoas super importantes para que hoje a gente esteja aqui, batemos papo. Foram pessoas que estão aí hoje, né? O foram parece que passou. Não, elas estão ainda aí hoje com as suas ideias. As suas ideias estão nas nossas mesas, nas nossas conversas, nas nossas vidas, né? E foi isso. Dexter é uma magia gigante. Quando eu vi o nome, eu falei, não, eu vou adotar esse nome. E adotei. E me parece que deu certo, né? É um nome forte. É um nome que eu tive o maior prazer, assim, em assumir. E quando esse nome começou a tomar corpo, ou ele começou a tomar força no meu corpo, foi especial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muito especial. Você, olhando hoje para essa caminhada que você fez, a partir de quando você assumiu o nome Dexter, você acha que ali você já sabia o homem que você queria ser, ou se você foi forjado por esse nome, assim? Eita, que louco. Jac, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que o hip-hop, a essência do hip-hop estava me forjando naquele momento. Eu tinha apenas 17 anos. Era um jovem que tinha feito apenas até a quinta, né? Mãe que varria a rua, uma gari. É uma profissão que eu tenho um enorme carinho. Vocês já se ligaram que a gente vai chorar aqui, né? Pô, mano. Eu tô aqui... É, porque essa história é muito louca, né? Minha mãe não teve formação nenhuma para me ensinar. Ela teve a formação da rua. Minha mãe me ensinou... As pessoas, às vezes, falam comigo, Pô, Dexter, essa sua humildade e tal. Eu aprendi com a minha mãe isso. Minha mãe varria a rua, mano. Às vezes, numa casa, ela tinha um copo de água, e na outra casa, ela tinha um portão aberto para recebê-la, né? Então, essa humildade... E ela voltava para casa super feliz com o trabalho que ela desenvolvia e tal. Com as sobras da feira, né? Ela voltava para casa com isso. Com roupas que as vizinhas davam, né? Das ruas que ela varria, né? Então, quando o hip hop entra na minha vida, ele me traz uma substância que eu não tive. Que era do conhecimento. Eu não tive. A escola convencional não me ensinou isso. Me ensinou tudo o contrário. E aí, quando o hip hop vem para a minha vida, por isso que eu me emociono falando do hip hop, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, e eu repito isso há mais de 30 anos, porque eu tenho 33 anos de carreira, graças ao meu bom Deus. Foi como se um quarto escuro se acendesse uma luz. Sabe? O quarto escuro da ignorância que eu vivia. Então, imagina você num quarto escuro e você vai lá, você vê tudo. E foi isso. Aí, a partir daí, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Porque, até então, eu era um cara desconhecido, na quebrada, era um cara que o sistema, depois eu aprendo que o sistema tinha um plano para mim, bem diferente desse de hoje. Desse que eu escolhi. E desse que o hip hop planejou. Me ajudou a planejar, né? O hip hop nasce com esse objetivo de salvar vidas. Então, a minha vida, como a de tantos outros jovens da época, foram salvas. E a minha foi salva também por essa cultura que eu amo. Eu amo o hip hop. Eu não me vejo sem o hip hop. Eu não me vejo. A gente falou disso ontem, né? Inclusive. O Algo falou que... que não se venceu aos palcos. E eu disse a mesma coisa. Embora as dificuldades... A cada ano que passa, a cada dia, a cada semana, as dificuldades são inúmeras. Mas a gente está firme e forte, sabe? Então, o hip hop fez isso comigo. Me mostrou visões, a música dos meus professores. Esses caras começaram a me municiar com informações que eu ficava até tonto, né? Mas eu tinha que procurar livros, eu tinha que aprender. Foi aí que eu me descobri. Eu tinha 17 anos. Até então, eu era apenas mais um jovem da periferia, fadado ao fracasso. E, provavelmente, ia ser encontrado numa viela aí, crivado de bala, pela polícia ou pelo próprio crime. Essas histórias que a gente conhece de cor e salteado que acontecem dentro de onde a gente vem, né? As nossas famílias têm isso, né? E, desde a época da escravidão, acontece isso. Nós somos a continuação disso. Mas, graças a Deus, fazendo diferente. E tudo isso eu devo ao hip hop. Tudo isso eu devo ao hip hop. Pois é. Um momento emocionante aqui no Podgog. E, agora, essa essência do seu nome, dessa flor de lótus, vamos trazer logo, né? Flor de lótus. E é que, foneticamente, o texter, né? Essa sílaba tônica, ela já traz, né? E tem o de e o ter. Ali, olha, eu já pensei. E é deter, né, mano? Saca? Então, tem muita... Seu nome é rico. É que nem... Pô, eu já... A minha cena já foi assim. Eu cresci genival. Pô, e fui cantar rap, mano. Então, eu não fui concorrer com o genival Lacerda, o genival Santos, pá. E aí, eu cresci sem um vulgo. Ali, né? Ali nas ruas de terra do Guará. E... E aí, o louco é que... A resposta que o rap trouxe para mim é que estava em mim mesmo a essência. Era em mim que estava... O que eu estava procurando fora. Um vulgo. A gente buscava... Louco. Os parceiros procuravam. E aí, estava no GOG, né? No G ou a G. Genival Oliveira Gonçalves. Louco. E depois, era um nome que, como ele era um... Pô, não era Marcelo, Ricardo, Marcos. Pô, Marcos... Marcos Omena, mano. Eu ia fazer cinema, pá. E... Mas era Genival Oliveira Gonçalves. Louco. E eu cresci, pô... O nome, né, mano? Na hora que eu fazia a chamada, era aquela fita, pô... Eu sei como é que era. Quem é esse Jack? As meninas falavam assim. E aí... O louco é que, depois, nessa fita do nome, eu fui o primeiro artista do rap nacional a lançar um disco perfil. Meu disco, GOG, Genival Oliveira Gonçalves. E ali está a história. Então, essa fita que o hip hop traz, sabe já o que ele está colocando? Exato. De construir e desconstruindo. Sim. De já falar, mano, não é a escola, é a escolha, né? E muitas vezes nem é a escolha. Se a rua te atrai mais que a escola, o problema não está na rua, mano. O problema está na escola. E o problema é um problema matemático, tá? É uma solução que você procura, não é um problemático, é um problema. Mas cadê? Quem resolve o problema? Quem quer pegar essa equação e traduzir ela em dia a dia? E estrinchar ela, né? E o rap? O rap é esse poema sujo. Exato. O rap... Cara, olha, sinceramente, eu vejo alguns amigos, alguns colegas de trabalho hoje meio que querendo fugir dessa responsabilidade que o rap nos deu nos anos 90. Cara, eu tenho um grande orgulho de ter tido essa responsabilidade de ser quem eu sou e de cantar sobre isso, sobre esses defeitos do meu Brasil, sabe? E alertar as pessoas. Eu tenho orgulho disso, cara. Porque, realmente, eu era um jovem enfadado ao fracasso. Eu peguei armas, né, meu? Eu usei drogas. Sabe? Então, era isso. aí você falando do seu nome, né? Eu tenho certeza que o hip hop te coloca num momento ou outro ele te coloca com a frente, né? Ou de frente com o Genival Lacerda, né? Pelo menos a biografia do cara. Você fala, pô, que cara? É um cara de sucesso. Sucesso. É um cara que desenvolve uma cultura nordestina. Ele era nordestino, não é isso? Nordestino. O Genival Lacerda. E um cara que que os nordestinos fizeram de herói, né, cara? Aí você fala, pô, esse cara tem um significado no Brasil onde eu moro e tal e que orgulho e chama a Genival porque esse cara me traz isso. Sabe? Essas coisas que eu começo a pensar que o hip hop fez a gente descobrir. Até então a gente não tinha isso. A escola convencional, o Gog, ela não me ensinou nada disso. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe ouvindo um programa do Zé Beto. Não sei se vocês lembram desse programa. lá nos anos 70, ali, anos 80. Não sei se aqui em Brasília... Não, eu não lembro desse programa. Era um programa do Zé Beto, era um locutor muito importante na vida dos nordestinos em São Paulo. Ele tinha esse programa lá em São Paulo. E ele só tocava música sertaneja e tal. Então, esses nomes sempre me foram familiares. Mano, depois de muito tempo, você vê como é que essa escola nossa que é a escolha da música negra, da música preta brasileira, de trazer a nossa cara para a música e trazer o conhecimento como parceiro dessa construção, é muito louco, porque... Qual que é o maior dos genivals? dos genivais? Cassiano, mano. Cassiano, genival, Cassiano. É louco. Aí você começa a descobrir, é muito louco isso. Cara, é muito louco essa questão da música. A gente vai descobrindo, aí você vai, tem Antônio Marcos, tem Paulo Sérgio, você começa a ver e numa hora ou outra você bate de frente, seu nome está lá. E são grandes pessoas, grandes intérpretes, grandes compositores. então é... O hip hop, ele começa a te... Esses ensinamentos do hip hop te faz enxergar um outro lado que você não enxergava, que é o lado da autoestima, que a gente não tinha. Enquanto crianças pretas, a gente nem sabia disso. Eu vim discutir o racismo depois que eu conheci o hip hop, cara. Eu já era vítima, mas eu não sabia. Eu não sabia que aquilo era racismo. Eu não sabia o nome daquele tratamento que os meus colegas brancos me davam na escola. Dex, eu tenho até uma questão, mano. Será que a gente nasce preto? Eu estou falando no sentido de conscientemente. Não. Claro que não. No Brasil, não. Isso é uma questão muito... Mas eu já te respondo. Não, você não cresce. Você aprende a ser. Você tem que aprender a sua história. Tem gente que estreia e tem gente que vai ter que aprender. Mas é, cara. Eu, por exemplo, enquanto pessoa, consciência, óbvio que eu não nasci preto. Eu não conhecia. Eu não sabia. Até porque esse sistema que rege as leis e as histórias e os contos e as fábulas num país que a gente mora não deixava isso acontecer. Eles não queriam isso. Eles não querem isso. A gente que transgrediu, né, Gobi? A gente que veio falar disso. Obviamente que tinha um movimento negro 60, 70, tinha. Mas não chegava nas pessoas como a música rap chegou. A música rap transcendeu, né? Morou? É uma... É uma proporção diferente. Entendeu? Eu, por exemplo, não conhecia o movimento negro antes de conhecer o hip hop. E você vê, né, que oficialmente, politicamente, o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele nasce ali nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo no ano de 78. Então... Nós temos toda uma história, né, do Teatro do Tem, do Teatro Experimental Negro no Brasil. Nós temos uma parte do cinema, né, do Cinema Novo também ali com Antônio Pitanga, que passa Zózio Mububu. Mas isso não estava próximo da gente, não chegava em nós. Não chegava. Uma coisa louca, sabe? Não, se você vai para Salvador, a gente tem esse mesmo movimento negro nessa mesma década ou até antes, mas não chegava, né, gente, cara? As nossas histórias não chegavam. Porque eu tenho uma leve impressão, não, eu tenho a certeza de que não chegava para não fortalecer, para que a gente não descobrisse... O hip hop é uma ponte nesse sentido, né? O tal do tornar-se negro para muita gente chega através do rap ou do break ou do grafite. Lógico. Dos elementos a Vitória Santa Cruz foi uma poetisa peruana e ela tem um poema lindíssimo que indica todo mundo a procurar que é o Me Gritaram Negra. E aí ela fala que eu tinha apenas sete anos quando Me Gritaram Negra. Ela só era uma criança, ela estava lá sendo uma criança e as pessoas começaram a gritar que ela era negra e trazer para ela uma experiência de ser negra no mundo, né? Desde criança. anos 90, né, mano? E o hip hop, a efervescência do hip hop e foi quando a maioria dos meus parceiros, todo mundo, isso era comentário que rolava, mano, movimento negro, pá. Sim. Era muito louco porque era gente da gente mas que não a gente não dialogava. A intelectualidade é uma coisa muito louca, negão. Porque muitas vezes você quer abraçar mas abraçar de luva, mano, você não sente falange, falanginha, falangeta. Eu acho. Desculpa agora. Continua. E aí o que acontece? Dentro desse raciocínio que eu estou colocando para você já vi uma cena, né, mano? A gente precisava traduzir em dia a dia. E os CDs, nessa época nem CD tinha, os vinis de rap, as fitas cassete, eles trouxeram essa literatura necessária mas longe de mim falar que não tinha gente muito importante trampando. Eu gosto sempre de falar do mestre Dom Filó que ali através da Soul Grand Prix é uma trincheira, né, mano? O Dom Filó é o mentor intelectual da banda Black Rio. É o cara que pegou que falou, mano, rompeu sua música. Nós temos que ter a imagem, o acervo, né? O Kutnick é o maior acervo que nós temos talvez de negritude hoje quase do planeta, né, mano? Saca? Então é o mestre que está aí. As Rosas em Vida é o mestre Dom Filó. Mas o rap hoje, se a gente vê as crianças e a gente fala assim, pô, a gente não nasceu preto, eu acho que assim, claro, fala com um pouco ainda de consistência, de consciência para quem está nascendo hoje também, mas já tem muito mais proximidade com a sua identidade, tá ligado? Isso é hip hop. Isso é a essência do que a gente trabalhou durante muito tempo. Isso é afro... afro-ancestralidade, posso falar assim. Diga, Negão. Não, eu acho... Você é um posto de conhecimento e decorrer sobre isso é super importante. Eu fico aqui também... Eu me lembro que... Olha só para você ver, eu conheço o hip hop primeiro, depois eu conheço o movimento negro. Então, o que você está falando tem muito a ver. Tem a ver, sim, com... Me parece que o sistema trabalhava e como trabalha até hoje para que isso, essa força não chegasse até a gente, para que a gente não se descobrisse preto mais cedo. Que é aquele lance, se a gente se descobre 60% da população, com perdão da palavra, fudeu. Se todos nós, se todos os nossos irmãos tivessem a consciência ativa, moiou para os caras. Então, sempre foi feito um trabalho para que esse movimento não chegasse. E o MNU faz parte desse movimento. Eu descobri o MNU, o Jack, dois anos depois que eu comecei a cantar rap. Em 92, com um cara que se tornou meu amigo, ele me lembrava muito o Malcolm. Inclusive, eu fui assistir o filme do Malcolm com ele. O Evandro, um cara lá de Jadema. Ele cortava cabelo comigo na época. Tinha um blecão e tal, e ele cortava o cabelo igual o do Malcolm. Quando eu conheci o Malcolm, eu falei, pô, é só a cara, Evandro, não sei o que, parecia. Para você ver, eu fui conhecer o trabalho do MNU, Movimento Negro Unificado, dois anos depois que eu conheço o hip-hop. Deu tempo de fazer muita coisa boa com essa informação. Você entendeu? E aí depois, já nesses 92, 93, eu começo a participar do quê? Do Galedess, o Instituto da Mulher Negra, que também me traz o Movimento Negro. Aí mais apurado, mais refinado, mais sensível. Já, para mim, no caso, obviamente que houveram pessoas anteriores. Mas para mim, você ouvir a Cidinha falar é uma coisa sensacional. A Sueli Carneiro, a Sueli Chan, aí você passa para o Charline, Cris Lady Happy, sabe? Vera Verônica. Quem é a Vera Verônica? Para falar de uma violeira daqui. Ah, mas ela era aqui, não conhecia, está vendo? E você vê que ainda falta a gente conhecer todo mundo, ou se tornou tão gigante que a gente realmente não conhece todo mundo. Eu prefiro acreditar nessa segunda opção, nessa segunda visão. Mas olha, descobrir essas coisas, gente, foi um... Sabe? Foi um bálsamo, foi uma coisa assim... Ancestralidade mesmo, sabe? A energia, é sentir a energia do nosso povo, da luta. de quem lutou para que essa escravidão caísse para o terra, de quem lutou para que hoje a gente estivesse aqui sem algemas, sem tudo aquilo que nos prendia. Inclusive, e o mais principal, a mente, a mente, a nossa mente é liberta. Obviamente, somos seres humanos, acreditamos em algumas coisas que às vezes funcionam ou não, mas a nossa mente é liberta, é livre para voar, está ligado? E está aqui hoje nesse podcast trocando essa ideia, assim, sabe? Muito louco. Eu queria voltar nessa fita do movimento, talvez bagunçar um pouquinho. Eu falo para caralho, desculpa, Jac, eu falo demais, né? Perdão. Você não fala muito e a gente quer muito te ouvir porque você é nosso convidado. Eu queria voltar um pouco, talvez bagunçar essa coisa, eu fico querendo dividir essa inquietação com vocês que é o que é movimento negro, né? Porque eu acho que a gente é muito binário, assim, ou é preto ou é branco, ou é homem ou é mulher, ou é sim ou é não, é verdade ou é mentira. E, para mim, o movimento negro, quando as pessoas falam o movimento negro começou com tal ou tal organização, para mim, o movimento negro começa quando a primeira pessoa é colocada num tumbeiro contra a vontade dela para ser escravizada e lá dentro as pessoas começam a confabular o que elas iam fazer porque ninguém estava tipo, vai me leva para ser escravo. Então, o movimento começa ali e eu fico pensando, para mim, o hip hop é movimento negro e a gente criou de alguma forma essa coisa do tipo, o movimento negro é a intelectualidade ou o movimento negro é uma luta que é daqui até aqui e eu fico pensando que realmente tudo é movimento negro no sentido de que o hip hop veio, assim, bagunçando o negócio para a gente pensar, né? Talvez o hip hop, assim como outras manifestações, o funk, sim, sim, manifestações de cultura popular mesmo, talvez vieram para cada um ser um movimento negro, cada um trazendo a sua intelectualidade, né? Porque também essa coisa do se e do não tem essa reflexão que eu acho que a gente precisa fazer do que é intelectualidade, né? Porque o corpo carrega memória, um b-boy tem uma intelectualidade, um b-boy tem uma intelectualidade. E daí, para mim, aconteceu a mesma coisa que você, eu descobri o movimento negro, assim como a gente separa e divide, muito tempo depois, primeiro chegou o rap, mas depois de muito tempo no movimento negro, eu comecei a pensar se aquilo já não era movimento negro, sabe? Se toda a cultura popular, a capoeira, falando intelectualmente através do corpo, se o rap conseguindo chegar no moleque e fazer ele se tornar negro, diferente de uma linguagem oficial, acadêmica, que não consegue fazer isso, se aquilo já não era movimento negro, eu fico pensando. Não, eu acho que você tem total razão, o movimento negro já começa lá, aliás, lá já era, já existia um movimento negro, né? os cultos, a natureza, o sol, isso já é um movimento negro, né? Imagina, você está coberta de razão. Eu acho que quando você, sabe, igrejas, placas, né? Então, hip hop é uma igreja, tem uma placa, o hip hop. O movimento negro unificado é um outro movimento. O funk também é uma outra igreja, entende? mas todas essas igrejas, para usar uma palavra, enfim, todas essas igrejas fazem o movimento preto, né? O movimento negro, né? Todas elas têm em si o movimento negro. Imagina, a nossa história começa lá, né? A gente foi, a gente foi criando placas, infelizmente, ou felizmente também, tudo bem, nem todo mundo vai ser rapper, nem todo mundo vai ser... Eu acho que é uma das coisas que tem que contar para todo mundo, porque a decepção é grande, né? Muita gente... É... Queira ou não, hoje o hip hop, ele vai se tornando também no mercado de trabalho, No mercado de oportunidade. Agora, esse conceito, eu acho que a própria palavra, assim como eu falei do Dexter lá, que tem, né? D, 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 tem várias fitas ali, eu acho que a palavra movimento negro já coloca também negros e negras em movimento. É movimento. Então, tudo que gera disso aí, que a palavra gera, é supra sumo dela. E essas catalogações, mano, elas surgem, você pode perceber, a partir do momento que a gente tem um olhar centralizado, para o centro, para o mercado, sabe? Para o que define. E a arte, a cultura, ela jamais será enveredada num conceito. Saca? Então, a gente quer explicar tudo e nem tudo tem explicação. Eu tenho um problema com a intelectualidade, porque eu não sei qual que é da fita. Você vai falar que você é intelectual. Então, eu aceito. Olha, eu até aceito no seguinte sentido. Eu fiz até a quinta série. E hoje eu estou aqui discutindo diversos assuntos, palavras que o Hip Hop me trouxe, me ensinou, e hoje eu lanço aqui, no microfone, e vamos que vamos. Mas, acima da intelectualidade, que para mim é importante, é, tudo bem. Cara, eu acho que é o lance do amor. Eu sou um cara muito... Puta, Jaque, esse lance da discussão da intelectualidade ou não, essa discussão, ela para mim, acaba sendo, para mim, Dexter, ela acaba sendo infundada, porque eu acho que quando não se tem amor, a intelectualidade vira qualquer coisa. Ou não também, entendeu? Eu acho que a palavra mais importante aí para a gente é o amor. e aí você precisa ter o amor por essa cultura que chega até você, te transforma, e você precisa ter amor para lançar isso para as pessoas também. E você vai fazer isso com elas também. Quando eu comecei a cantar, quando eu vi o GOG, olha, 94, vamos apagá-lo com o nosso raciocínio. 93. 93. Então é isso. Pô, também já faz muito tempo, então, mas eu estou ali, pertinho, 93. Quando eu peguei aquele, 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 vinil que o negão está lá com um TAzão, pá, eu entendi de revólver. Quando eu vi, eu falei, é um TA que ele está usando. É um TA prateado, quatro janelas. Eu lembro. E aí eu viro o disco, na frente vamos apagá-los, reticências, eu viro o disco com o nosso raciocínio. Isso é amor, mano. Para você ter a capacidade de fazer isso, você tem que amar muito o que você está fazendo. e mais, você precisa amar as pessoas as quais você vai falar. Sabe, as pessoas para as quais você vai falar. Que vai chegar. Aquilo ali é uma obra de arte. Assim como Escolho o Seu Caminho, que também a capa, a capa é uma obra de arte, você nem chega no disco, você nem chega nas músicas. O que vem primeiro é a capa. Aquilo ali me encantou de uma maneira que eu falei, cara, esse cara está me convidando para viver. Aquilo ali é um convite à vida. Não é um convite para a morte. Por isso que eu vejo os intelectuais, e aí já não os nossos intelectuais, mas os intelectuais da elite dizendo que o hip hop é música de marginal, de bandido. Que o rap, no caso. Mal sabem eles que o hip hop é uma cultura que salva vidas. É uma política pública. Exato. Mas eles não querem isso para a gente. Por isso que precisa ter muito amor nesse lance. Se você não tiver amor, você não sobrevive. Essa é a minha condição e a minha verdade. Morou? Já era para eu ter desistido há muito tempo. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil? Nunca foi fácil. A gente começou num momento que a gente não tinha nada, mas ao mesmo tempo a gente tinha tudo. Essas pessoas falavam de amor para a gente. No Gala é 10 eu fui aprender sobre educação sexual. Eu nunca tinha tido isso em lugar nenhum. Isso é amor, gente. Quando a gente fala para o irmão cocaína vai te matar, o álcool vai te matar, sabe? Você está falando de amor para esse cara, para essa pessoa. Não é isso, Gog? Então a intelectualidade para mim, sinceramente, eu sei que dá uma bagunçada às vezes, confunde um pouco, porque a nossa linguagem ela precisa ser um pouco mais hip hop, no caso, mais rap, mais rua, eu quero dizer. Mas enfim, eu acho que também somos intelectuais aí também, mas de uma forma diferente. Provavelmente você, o Gog, são os maiores professores de uma pá de mano que eu conheço, de uma pessoa que eu conheço. Tiverem que falar como eles se formaram, eles vão se formar escutando suas músicas. certamente, olha, é muito louco isso, por isso que eu digo que o hip hop ele precisa ter uma cadeira cativa no coração de todo mundo, sabe? Deveria ser currículo escolar, porque o hip hop tem uma força, gente, que é ancestral mesmo, sabe? Ele, essa cultura, ela é gigantesca, eu leio quase que todo dia nas minhas redes sociais alguém me dizendo que tal música foi super importante, que tal entrevista foi mil grau. Mano, salve-se quem puder, é incrível ali os comentários de vez em quando eu entro nos meus comentários, a gente assiste com o coração e vê os comentários, isso serve muito, então continue comentando, né, Dexter? Lógico, você vê, é uma música que foi feita em 2004 e que antecede anos antes uma pandemia a qual a gente já cantou ali Levantar-se a nação contra a nação, a gente cantou e tem outras coisas, né, a gente fala de muitas coisas que aconteciam naquela época e hoje só mudaram de nome. Naquela época a pandemia era o ebola e a AIDS, né, mas a gente falou sobre uma pandemia, a gente antecedeu o lance, o hip-hop é mágico, o hip-hop com os seus elementos é magia pura, magia negra, morou? Eu até, quando a gente troca ideia sobre, as pessoas falam, pô, quantos são os elementos do hip-hop? Eu falo, são bilhões de elementos, então eu já coloco todo mundo na fita, né, e falo, você também é hip-hop, isso é uma discussão boa, mas quando você define como amor, né, é uma palavra super importante, agora é preciso muito respeito pela palavra para você entender a palavra, porque tem muita, por exemplo, o amor próprio, ele pode se transformar em egoísmo, né? Sim. Saca? O amor pela família, né, mano, pela propriedade privada, tem que dar descarga nessa privada. Sim. Uma propriedade privada. Saca? Ela cheira mal. Não, esse tipo de amor... E aí, o desamor, quer dizer, o desamor também, se a gente for pensar, vou polemizar um pouco, gente, talvez seja uma forma de amor também, né, de não entender o amor, é um amor, será o desamor? Porque quando você vê toda essa discussão, por exemplo, do vou tirar a vida de alguém por amor aos meus amores, tem muita gente que cai nisso, tem muita gente no hip hop que fala, Gog, mano, não estou entendendo você falando disso, eu falei, mano, Gog, você mudou, não, mano, é você que não entendia, sempre foi sobre amor, mas cuidado com o amor, o amor, tem muita gente que mata por amor, por amor, né? Então, essa discussão, ela tem que ser feita profunda na bolinha do zói, para que a gente possa realmente avançar no hip hop, até que ponto que nós estamos falando para nós mesmos, né? Sabe? E disso, disso a gente tem uma discussão muito madura sobre o que é a luta antirracista, o que é a luta antirracista na realidade? Qual a necessidade dela, né, Jaque? A gente a todo momento fica nesse debate. Queria até que a Jaque falasse um pouco disso, que a Jaque vem, né, Jaque, discorrendo muito sobre essa cena, eu acho que o latinidades é algo que as pessoas têm que tomar conhecimento desse trampo que você faz, desculpa até estar colocando isso aqui no meio do podcast, mas eu acho que é questão também para nós, porque aqui pode, aqui na casa nossa. Pode, Gogue. Pode, pode, Gogue. Pode. Não, eu acho que no resumo é isso, né, quando eu falo que eu acho que os movimentos negros têm que ser no plural, né? Sim. Não tem um movimento negro e aí, por exemplo, latinidades, ou aflatinas, esse corre que eu faço aqui em Brasília, há 16 anos, foi um jeito, uma tecnologia de como juntar vários gêneros artísticos com uma parte de debate e aí vários formatos, entender que você aprende escutando um podcast, você aprende numa palestra, você aprende lendo um livro, mas você pode aprender escutando uma música. Sim. E daí o que a gente está fazendo é desde sempre dentro do movimento negro, mostrando que o lugar da arte e da cultura é político e que ele não é só um lugar de intervalo cultural, que quando você faz o evento do movimento negro, a conferência, o seminário, você chama o Dexter ou o Gog para cantar, porque em algum momento se vocês estiverem cantando vai mobilizar a gente. a gente além disso é um corre que eu estou fazendo e que várias outras mulheres estão fazendo comigo. Acho que também é o corre que vocês estão fazendo há muito tempo, que é mostrar esse lugar político da arte e da cultura onde a gente consegue ensinar e passar conceito, amor, corre de maneiras distintas que não é só um jeito de fazer, não é uma receita de bolo. Tem várias coisas para falar desse corre do Latinidades, mas nesse contexto aqui eu acho que é muito isso. como é que a gente através da arte e da cultura a gente faz política, forma e transforma. Tá, em Jato, nesse ponto aí a frente de mulheres no hip hop tem contribuído bastante, você falou da Vera, eu lembrei aqui da Rose MC, uma parceira, uma Rose, pedra fundamental, pioneira, pioneira, ela, Charilaine. E é incrível a contribuição até como é que a gente pode dizer isso, mano? Não, eu acho que deveria ter muito mais espaço para essas pessoas que tramparam para a Rúbia, para todo um time que está aí vivão, mano, sabe? E eu acho que essa é a célula chamada amor do hip hop, sabe? É cada vez mais nós entendermos que revolução de um só, mano, é vaidade, Dexter, eu já fiz todo o teste necessário, sabe? E é mais fácil, né, mano? Se você vai só, mano, você logo é derrubado. Agora, se vai todo mundo, como é que derruba todo mundo ao mesmo tempo? É, irmão, esse amor para o qual eu me refiro é um amor despido de todo e qualquer, sabe? Eu, quando eu subo no palco, cara, eu realmente estou lá por amor. O dinheiro, para mim, por exemplo, é a última coisa que eu penso. O escritório liga e fala, aquele dinheiro caiu e tal. Às vezes eu não estou lembrando daquele dinheiro, cara. Sabe, para mim, precisa ser consequência, entendeu, cara? Mas é claro que eu sou ser humano, é óbvio que eu tenho a minha vaidade. É muito óbvio que determinadas pessoas que fazem hip hop não me contemplam. Tem todos esses problemas, cara. A gente é um movimento problemático também, né? A gente tem um machismo dentro do hip hop. Então, é um movimento problemático também. Agora, eu acho que o amor, ele supera tudo isso. Quando eu estou no palco, eu esqueço esses problemas. É um sentimento, né? É um sentimento. Exato. É isso que eu ia te falar. É um sentimento de ver o olhar da pessoa que está ali te assistindo, de pegar na mão da pessoa e entender aquele sorriso. O que eu estou fazendo? Eu estava numa conversa com o Brau esses dias e eu falei para ele o seguinte, a disputa hoje ela é um tanto quanto desleal, né? Qual a nova geração? Números e afins. Mas não são essas coisas que me contemplam. Aí eu falei para o Brau o seguinte, eu falei, Brau, a minha receita está sendo o quê? Cuidar muito bem daquilo que me trouxe até aqui. Então, quando eu canto Oitavo Anjo, eu canto como se fosse a primeira vez que eu estivesse cantando, cara. Quando eu canto Saudades Mil, a mesma coisa. Quando eu canto Periferia Segue Sangrando, eu canto em homenagem ao meu mestre. Quando eu canto Jesus Chorou, eu canto em homenagem ao meu guru. Mas contemplando todo mundo que está ali, porque a arte de vocês é rica demais. Eu não estou trazendo qualquer coisa para o meu palco. Eu jamais cantaria qualquer coisa. Eu canto aquilo que me encanta e que certamente vai encantar as pessoas também. É desse amor que eu estou falando. Morou? Obviamente que fora desse contexto, Gog, a gente tem diversos problemas. Tem cara que não gosta de mim. Tem cara que eu também não gosto. Tem atitudes, tem movimentos que eu falo, ah, mano, não dá. Não dá, entendeu? Mas é o cara, mano. É o cara. Eu vou fazer o quê? Ele que é assim. Entendeu? O lance do mostrar o dinheiro hoje, não sei o quê, que a juventude faz muito. É o movimento deles. Eu não sou essa pessoa. Porque eu entendo que tem muitos dos nossos que não tem nem um real para comprar um pão em determinado dia ou outro. Então, essas coisas, eu vou tentando driblar. Agora, quando eu estou no palco ou quando eu estou aqui nessa entrevista ou quando eu encontro um fã na rua, aí eu estou despido de tudo isso, cara. isso aí para mim é... Entendeu? Eu só quero... A coisa que eu mais quero é dar continuidade nesse amor aqui. Para que essa pessoa se sinta amada também. Para que ela se sinta inserida. E é uma escolha dela também, Gog, continuar ou não. Continuar sendo inserida a partir daquele momento que você a inseriu. É uma escolha dela. Não é uma responsabilidade nossa também. Nossa responsabilidade é de alertar, de falar, de acolher. Esse é o amor que eu estou falando. Então, time, Gog, Jaque Fernandes, nosso parceiro Dexter aqui, o oitavo anjo. Oi, irmãozão. Que honra. Carinho, respeito, muito amor, mano. Amor. Eu acho que uma das melhores definições que aproximaram tanto o hip hop do amor acabou de ser colocada aí, mano. Fico muito feliz porque isso tudo é construção e desconstrução. Sim. Tem que derrubar a parede, né? Exato, claro. Derrubar a parede é louco. É isso. E quando a gente fala derrubar a parede, a gente fala em avanço, mano. Eu acho que, sabe, não é retrocesso derrubar a parede, é avanço. Não, é avanço. E quando a gente fala em avanço, a gente olha para trás e você, mano, já completa 50 anos de hip hop no planeta, 40 de Brasil. A gente já tem uma cara brasileira do hip hop, mano. Olha, nós construímos pouca coisa. e sabe o que é mais louco, Dexter? Tem gerações, né, mano? E a gente vê, muitas vezes eu passo já por alguém assim, né? Pô, a coroa está passando. E eu olho aquele cabelo, eu olho esse moleque olhando para ele aquele cabelo e falo pô, será que está me estranhando? Será que eu como polícia? Eu falo, não, moleque, eu estou te admirando. Admirando. Você é uma obra minha, sabe? É um quadro negro, não mais na parede, mano. Nossos quadros negros estão perambulando, cara. As pinturas negras estão por aí, ó. Saca? E isso me dá uma alegria, sabe? Eu também. E aí vem o quê? Junto com essa comemoração e entendimento da complexidade que é o hip hop traz outra fita. O que fazer? Continuar. Dar continuidade a isso. Como sair dessa cena do pô, está parando, mano? Pô, sabe? Eu, artista solo nacionalmente, o Jay Marola que está aqui, o Jay Jean que está aqui, sabe? Nós somos, eu sou o artista nacional que mais lançou solo, que mais lançou discos. Mano, não foi fácil. Eu trouxe o 12º disco, artistas lançados, tudo, mas são todas, né, mano? Sabe, nós machucavamos os jardins, machucavam, né, as quebradas. E nós trouxemos, né, mano? Nós fizemos da quebrada inteira. Então, quero agradecer o Podgog, nós aqui, primeiramente, mano, emocionadamente, a gente agradece a esses 50 anos de hip-hop por ter trazido você para nós, por ter trazido tanta alegria, né, mano? Mesmo diante de tantos problemas, mas trazer, sabe, vitórias, vitórias que plantadas por nós, sabe? E colhidas por todos nós. Mil grau, mil grau. É, eu acho que a frase, pô, está parando, não sei o que e tal, ela é bem relativa, né? Cabe para a gente, inclusive. Porque você está aqui, olha o Pod, olha o Podgog. Hoje a gente também, a gente decidiu andar por outras vertentes, né? É possível fazer. A gente descobriu talentos, né? Outros talentos, né? Já fui para o cinema, você está aqui no Podgog e tal, tem outros caminhos aí vindo também, outras, né? A gente tem o Brau também, entrevistando. A gente foi se descobrindo, então a gente não parou não, cara, a gente está aí, firme e forte, tá ligado? Eu já ouvi que o racismo é um problema dos brancos, e eu gosto dessa frase. Então, essa frase, estar parando, é um problema deles. Eles pensem assim, a gente não, a gente está sempre em atividade, nós somos movimento negro, tá ligado? A gente está aí, a gente está trabalhando, cara, é incrível, eu estou conversando nesses dias com um amigo, e a gente falando de quanto tempo a gente trabalha. E aí a gente descobriu que agora, inclusive, já de uns anos para cá, mas agora com a internet a gente trabalha mais ainda. você trabalha bastante, né? Também. É, mano, eu vou até brincar, o Galo que vai vir aqui, vai trocar ideia para nós também, talvez ele até não goste, mas existe um processo também de uberização do hip hop, né, mano? Porque a gente trabalha muito, né? Tem que ganhar mais, tem que ganhar, já que, não para sustentar, mas para sustentar. Sim, a cultura tem que sustentar. Lógico. Lógico. E o que a gente não quer é o que você falou ali anteriormente, né, mano? Pô, palco sem condição, não tem como receber bem as pessoas, pá. Eu acho que nesse festejo dos 50 anos tem que fazer essa leitura, né, Jair? Exatamente. Então, o pico da neblina é de onde a gente enxerga as fitas, né, mano? Dá para ver que o hip hop... Cara, 50 anos de hip hop, eu vivo cobrando isso das pessoas que eu tenho proximidade, que ligam na oitava onde para me contratar. A gente sempre cobra um som bom, no mínimo, né, cara? Para a gente poder desenvolver o nosso trabalho com maestria, né? Com excelência, né? E o som, que é o que a gente... A nossa matéria-prima, a gente precisa que seja um bom som, né? Então, a gente cobra isso, um banheiro limpo, sabe essas coisas mínimas, né, cara? Então, 50 anos de hip hop é isso, é ainda estar lutando por melhoras também, sabe? Então, você vê como parar. Não estamos parados, a gente está em movimento, a gente está fazendo, né? E aí, pico da neblina. E o futuro? E o futuro do hip hop? O louco que o Gog falou no início, se eu fosse Marcos, eu era do cinema, né? E tu é Marcos. E, pô, acabei permonizando o bagulho, né, mano? Como é que foi? Eu acabei antecipando. Eu falei, pô, se o Marcos vai dar cinema, deu cinema. Verdade, é. Então, um belo dia, eu recebi um convite, Luiz Caroni, um dos diretores do Pico da Neblina da primeira temporada, ele queria um personagem lá e tal, e ele, quer dizer, os roteiristas criaram o personagem, o CD, e ele, depois de algumas indicações de outras pessoas, pessoas que não passaram no teste e tal, inclusive outros rappers, na verdade, acho que um só, um outro rapper, ele falou, não, tem um outro cara aí que tem essa cara aí e tal, e tal, e vamos chamar o cara, o Dexter, e aí me chamaram, eu fiz dois testes, passei nos dois testes, incrível assim, falei, pô, leva o jeito pro barato então. Você tinha que decorar o meu corpo? sim, você tem três cenas lá, você tem que decorar e tal, e desenvolver a cena na frente da produção, só que com o Meirelles e Fernando Meirelles, só. ufa, ufa, a Celinha também, a Celia, da O2 Filmes, então os caras estão lá te olhando, né, mano, e você, aí você vai contrassenar com um cara que já é ator e tal, pelo menos os meus dois testes eu fiz com, eu já fiz com um ator profissional já, né, o cara já, o cara fica olhando pra mim assim, tipo, vai, negão, desenvolve. E graças a Deus, eu fiz dois testes e passei, cara, e uma semana depois me chamaram, nossa, foi aprovado e tal, eu falei, foi aprovado, e foi legal, assim, eu fiquei muito feliz com o decorrer, né, na primeira temporada, por exemplo, eu tive 14 diárias, então eu tenho uma cena em cada, em cada, em cada episódio. Quando a gente foi, quando terminou a primeira temporada que a gente partiu pra segunda temporada, eu tive 52 diárias. O personagem cresceu muito dentro da trama, né, e segundo o Fernando Meirelles, a desenvoltura que eu tive para com o personagem fez com que eles passassem a acreditar mais no personagem, né, que o personagem crescesse mais dentro da história. E foi isso que aconteceu, que me deixou muito feliz, assim, sabe, de uma temporada pra outra, cresceu, triplicou, né, as diárias, né, e elogios, né, do Fernando Meirelles também, que é um diretor gigantesco, né, brasileiro, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, infelizmente, terceira temporada não vai acontecer mais, acabou na segunda, acho que eu já posso falar isso, porque já foi divulgado, a Warner comprou a HBO e a Warner terminou com todos os projetos que a HBO tinha. Eu vou sentir saudade do CD, porque eu acho que foi bem isso, né, ele cresce muito e é um personagem muito legal porque ele é muito complexo, né, porque geralmente quando a gente vê um personagem assim que é do crime, que é favela, que é preto, tem um lugar que é muito padrão, assim, ele é muito complexo, né, as pessoas ali, uma hora você tá amando ele, odiando ele, outra hora você tá tipo amando odiar ele, odiando amar ele, e você era um cara assim que você trouxe isso, eu acho, pro personagem, que a gente abria a porta pro personagem entrar, né, parecia um cara da minha família, um cara que eu conhecia. muito louco as pessoas me dizendo isso já, que sabe, me falando isso ao vivo e a cores e também, eu falei, pô, eu passei a acreditar que eu tava fazendo bem mesmo o personagem e tal, e é muito louco isso, cara, você se sente, você fala, pô, que legal, recebi uma oportunidade, tô fazendo jus, sabe esse lance, cara, sabe aquelas oportunidades que a gente, que a gente, que nunca chegou até a gente, um cara aqui ficar também, sabe, mas que nunca chegou até a gente, né, por diversos motivos os quais a gente sabe quais são, aí do nada, através da música, obviamente que foi o hip hop que me deu isso, né, o rap, essa postura do, não, então traz o cara, para que talvez o cara tenha, tenha esse lance aqui, desse personagem, e aí você vai lá e desenvolve, né, com maestria, e o cara, o diretor vira pra você, um puta diretor vira pra você e fala, cara, você tá muito bem, você tá ganhando as pessoas, e aí eu ouço isso de você agora, eu fico super orgulhoso de mim, né, meu, porque por muito tempo a gente não teve isso, né, esses elogios, essa coisa não é da gente, né, você quer fazer mais? Ainda mais? Quero, nossa, quero muito. Tem alguma coisa aí? É, então, eu passei num outro teste aí, puta, muito louco isso, logo em seguida me chamaram, eu fiz um teste aí pra um outro personagem, e aí a série caiu, a série não andou e tal, já no projeto a série caiu e tal, não sei também, não sei porquê, acho que por conta dessa mudança, porque era pra HBO também. Logo em seguida vieram outras pessoas me procurar, e eu escolhi lá um, acho que eu posso falar o nome, DNA do Crime, acho que quando sair o podcast já vai ter anunciado também, DNA do Crime, uma série muito foda que tá vindo aí, e me chamaram, você acredita que eu, eu tinha três cenas pra fazer o teste, na metade da segunda cena o cara já falou, Dexter, já era, já, esse papel é seu, eu já passei ali, falei, pô, o Ângelo tá, o meu padrinho tá, e aí quando veio a, o roteiro, as datas, tinha uma semana que eu não, não poderia gravar, porque eu ia estar em viagem, e como já era uma coisa que eu tinha marcado, eu não podia desmarcar, né, pra atender o, as gravações, as datas das gravações, aí eu fui negociar com eles, e, e, essa, essa locação não era no Brasil, era no, no Uruguai, então eles não tinham como, voltar pra lá de novo, com toda a parafernalha e tal, não sei o que, e também não tinha como, remanejar as datas, você acredita que eu fiquei fora da série por causa disso? é, mas, segundo o diretor, eles vão criar agora um personagem pra segunda, pra que eu possa voltar, pra que eu possa estar, na verdade, né, porque eu não tive, né, mas pra que eu possa estar. criando personagens pra ele entrar, e eu vou te ver no Oscar. Não, então, bem legal, você sabe que, eu tô muito orgulhoso também, a Condé Mais, que é uma produtora do Rio de Janeiro, mais do que uma produtora, eu acho, a Condé é uma, é uma agência, que hoje, é, tem vários braços, assim, sabe, não gerencia só o ator, ou atriz, né, gerencia também o produtor, o diretor, uma coisa bem gigante, assim, eu tive o prazer de, de, de adentrar pro time da Condé Mais, agora, por conta do, do CD. Tô contando em primeira mão, aqui pra vocês, opa, não pode ir, alguém sabe disso ainda, pra Jack, tô contando aí pra vocês, sim, pra vocês aqui, e pra esse povo todo aí, ó, e pra esse povo todo aí, então, tô muito feliz, quero agradecer a Carol, Carol, obrigado, todas as meninas, só mulheres trabalham, na Condé Mais, são 20 mulheres que cuidam dessa agência, e é uma agência foda, que tem, diversos atores foda, que todos vocês são fãs, e eu também, que tão lá, e eu tive a oportunidade de, de, de começar a fazer parte do time agora, então, eles tão lá, cuidando de, de, de muita coisa, e, e arrumando muita coisa pra eu fazer, ano que vem tem novidades aí, que faz, né, que faz, é, bem legal o negócio, então, a gente não tá parando, aí tem doc também, que a gente tá criando, tem, o livro, que agora, Renata Hilário, tá lá cuidando, pelo amor de Deus, agora vem, agora vem, a Renata, ela é, ela é zica, Renata, Hilário, Renata, Renata Hilário, Renata Hilário, faz a gente rir, eu fiz amizade com ela, é uma grande mulher, mulher preta, que tá em movimento, trabalha lá com, ela faz parte da equipe do, do, do Mano a Mano, mas ela também desenvolve outros trabalhos, e nessas aí, a gente se trombou ali, ela veio pra desenvolver, é, uma partezinha do livro ali, que tava faltando, e ela que tá desenvolvendo agora, né, estamos juntos, tô muito feliz com isso, então, daqui a pouquinho tem aí, além do livro, tem o Doc, com o pessoal da Liquid, uma produtora a mil grau também em São Paulo, Felipe lá, meu parceiro, enfim, tem muita coisa aí, mano, vim no disco novo também, estamos trabalhando, mano, estamos trabalhando. Tem alguma participação em algum disco? Tem, claro que tem, tem coisas boas aí, eu não estou em BSB à toa, né, me convidaram, além do, para estarmos aqui hoje, me convidaram pra uma, pra uma nova, ah, vocês estão fazendo coisas juntas, vocês dois, fala aí. então, eu tô meio assim, eu tô meio assim, eu vou ser conto, Negão. Pode contar, Negão. Pode contar, pode contar, pode contar, pode contar. Pô, eu tive o prazer de ser convidado pra uma nova música aí, né, pro disco novo agora do Mestre. A primeira foi pro meu disco, e a segunda agora é pro disco do Mestre, e a gente saindo daqui, a gente vai pro estúdio. Vamos pro estúdio. Vamos colocar a voz ali, a letra já tá praticamente pronta, a base, Jesus amado, quando chegou, eu falei, eu falei, é isso. LP de Dota. LP de Dota. Ainda bem que tu vem agora, né, porque depois, tanto de coisa que tu vai fazer aí no segundo semestre. Então, já que é isso, tá assim, não, mas a gente arrumou uma data lá pro Mestre, não tem jeito, não dá pra ficar de fora de um projeto desse. É sempre uma honra, né, ser convidado pelas pessoas pra poder estar, pra poder fazer parte, mas quando são os mestres que convidam, aí não dá, né, aí a gente tem que abrir qualquer exceção, tem que abrir qualquer agenda e colocar a exceção lá e vem que vem. Pois é, não, Brasília, o DF gosta muito de você, mano. E eu gosto do DF, mas também. E tem a ver muito, né, com sua música, tem, mas com a pessoa, né, você vê, a expectativa de chegar da Super era grande, né, mas da Fórmula M, né, pra dar um abraço ali no povo que tava lá querendo te ver. Da hora. Isso é louco, né, mano, e isso me deixa muito feliz ter amizades e poder ter aqui no PodGog num momento tão importante, né, mano, de afirmatividade, 50 anos de hip hop, com a estrutura de um desafio novo, um novo desafio em que eu e a Jaque Fernandes estamos assumindo, né, mano, de trazer informação, trazer discussão, conhecimento, sabe, trazer a nossa visão, mas trazer a visão de pessoas que a gente acredita que tem uma visão que vai dar contribuição também. Mas tem uma cena agora que é muito louca, né, as pessoas falam, eu até falo, pô, Gogue, como é que é essas letras? Eu falo, mano, se tirar o chapéu, acabou, acabou as letras, já tá tudo articulado aqui, você, é o segredo do Gogue. E eu vou puxar aqui agora, mano, o chapéu, o amarelau, nesse dia maravilhoso, e vamos fazer aqui a brincadeira, né, a brincadeira séria. É assim, Dexter, me explique, por favor. Não, vai você, é bom você. Aqui, tem alguns temas, são dez temas. Acho que eu já captei. Eu vou levantar aqui, tu vai tirar três, pode tirar um de cada vez, aí você lê pra gente. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá, Dexter. Então eu vou aqui, espiritualidade. Olha. Espiritualidade. Eu falei ainda. A gente tava falando de amor, né, amor é muito espiritualidade. Eu que tenho que decorrer sobre o... O que é espiritualidade pra você? Como você se conecta com a sua espiritualidade? Olha, é... Eu sou, eu fui criado em berço evangélico, né? Mas, hoje, o hip hop me trouxe muito conhecimento e tal, e espiritualidade também. Então eu não acredito mais que seja um deus sentado lá, de barba, não sei o que, e tal, mas eu acredito que seja uma força aí, que tá aí no universo, e a gente como ser humano, como grãos de areia, né, a gente não sabe definir o que é, mas eu me sinto bem pensando nisso. Então essa é a minha espiritualidade, então eu oro, que é uma prática desde a minha infância, eu oro, eu acho que esse conversar, me ligar aos céus, me ligar a Deus, me ligar a essa força, é uma maneira de manter a minha espiritualidade viva. E esse amor que eu tava falando, esse amor que eu sinto pelo que eu faço, que me dá alegria, que me dá prazer, que me dá satisfação, tem a ver com a minha espiritualidade também. Então eu lido dessa maneira. E hoje, mais velho, escolhendo pessoas pra estarem do meu lado, assim, sabe? Hoje eu sou um pouco mais seletivo e tal, né? Pra manter essa espiritualidade aqui, eu acho que pessoas podem te trazer isso também, sabe? Energia? Energia, é, essa energia, o lance da energia. Eu procuro, assim, eu tenho um amigo, o Márcio, né, que é um amigão, quando eu tô do lado dele, ele é muito foda, assim, sabe, a gente tem uma energia, aí tem o Gregory, tem o Lu, tem a minha mulher, tem, são pessoas que eu escolhi pra estarem do meu lado, pra estarem comigo, né, a Sabrina hoje, que trabalha comigo, você conhece a Sabrina, que trabalha na faculdade e tal, o amor de pessoa, é uma pessoa que traz esse amor também, essa luz, e tem a ver com a nossa espiritualidade também, você, você colocar essas pessoas ao seu redor, né? A cara que é muito negativo, né, muito pra baixo, né, mas o cara não consegue chegar, porque ele acha que ele deveria chegar daquela maneira, mas daquela maneira ele não vai chegar, isso tem que ser de outra maneira, ele precisa descobrir uma maneira diferente de chegar, e é um cara, uma pessoa, né, muito negativa e tal, eu tô correndo dessas pessoas e tal, vou fazer 50 anos agora em agosto, não dá mais, né, cara, não dá mais pra, sabe, ficar perdendo tempo com essas coisas, então é isso, a minha espiritualidade, ela é isso, eu cuido dessa maneira, sabe, uma conversa, um andado pra fazer uma física, aí a gente se liga, né, liga o coração e vamos que vamos, vai mais um, vai mais um, pode ir, Jack, vai lá, vai, eita, olha esse aqui, deixa eu ver, opa, peguei dois aqui, sem querer, vou deixar esse aí, tá, moda, eita, ninguém consegue imitar, ninguém consegue imitar, eu faço a minha própria moda, tio, não fico, não, eu vejo, compro, gosto, eu vejo, eu vejo, gosto, compro, mas é claro que eu sou estilo função, né, tio, eu não consigo, tem certas coisas que eu não consigo, calça muito apertada, por exemplo, essas skin aí, que os calças slim, skin, eu não, pra mim não dá, tio, você já gosta, né, eu gosto, tô magrinho, né, mano, você tá magrinho, ué, você tá querendo dizer o que? Não, não, não falei nada, peraí, como assim, não, realmente, assim, tá ligado, né, mas assim, eu, eu crio minha moda, cara, eu, eu, eu gosto, de, eu não tenho um padrão, mano, na moral, eu não tenho um padrão, o meu padrão é o função, assim, sabe, é, 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 parecido com o que a gente usava nos anos 80, né, uma jaqueta de couro, adoro, é, uma corrente bem, uma corrente, são adereços, né, o nosso povo já usava isso, né, às vezes as pessoas acham que é ostentação e tal, não, eu não uso, eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não uso por isso, eu, eu gosto, acho louco os adereços, tá ligado, mano, e os colares, né, hoje são dessa forma, né, então a gente usa e tal, eu gosto, mas eu mesmo crio o meu estilo, mano, eu não fico, pá, não, pô, a juventude tá assim, eu vou também, não, até porque, pra lançar sua moda assim, já, eu tenho a Oitavo Anjo, que são camisetas com frases, geralmente é isso, né, o rap, né, e bonés, eu lanço bastante boné, boné eu lanço bastante, mas não foge muito disso, assim, sabe, agora, agora, agora é o seguinte, o que acontece, como eu sou patrocinado pela, pela, pela Kronik, a gente completou oito anos de parceria agora, no começo do ano, e, e aí a Kronik resolveu lançar uma, uma coleção, e a gente acabou de lançar uma coleção, na verdade o ano passado, gente, desculpa, foi em agosto do ano passado, oito anos, a gente lançou cinco estampas, e quinze mil camisetas, em dois dias acabaram, as camisetas, a gente relançou, e já tá acabando também, graças a Deus, mas também, tamo, tamo vindo aí com, agora vai ser moletom, e mais algumas coisas lá, que o Caio tá criando, então, a, a Kronik quis criar essa, essa, esse, essa, essa collab, e eu achei legal, da hora, porque eu gosto da Kronik, então, beleza, eu aproveito, todos os produtos, e tal, mas, eles que criaram lá, sabe, passou tudo por mim, lógico, eu aproveito, e tal, e tal, e isso aqui, porque eles também já conhecem o meu estilo, mas é isso, eu não tenho, eu não quero, até porque, por exemplo, o risquinho na sobrancelha, que essa molecada usa hoje, a gente já usou nos anos 90, é cíclico, né, cíclico, tá voltando as coisas, que a gente usava lá atrás, menos as roupas apertadas, né, eu não, eu não curto, mas enfim, ixi, agora pra finalizar, alimentação, como é que tá esse processo? eu sou péssimo, mano, eu preciso melhorar, puta, não faço isso, mas você tem consciência do que é uma alimentação saudável? Tenho, quer dizer, eu tô aprendendo, primeiro passo, eu tô aprendendo, eu sei, evitar um monte de coisa aí, precisa, é necessário, coisas que eu gosto, inclusive, gordura, açúcar, mas eu já tô com 50, né, meu, vou fazer 50 agora em agosto, então, eu tenho ido ao médico, eu tenho feito mais exames, tenho me cuidado mais, mas eu sou desregrado, não vou mentir, eu ainda gosto de uma churrascaria, eu sei, mas assim, eu já diminui bastante, o que já é um bom começo, mas eu preciso realmente reformular a minha alimentação aí, os meus pratos, eu preciso, puta, eu vivo falando isso pra Andressa, mano, ela, caralho, já ouvi isso 10 mil vezes, mano, isso aí não muda e tal, eu sei que eu tô, preciso comer mais fruta, mais, preciso abandonar um pouco mais o açúcar e tal, enfim. A gente entendeu como é que é, então, diretamente ao assunto, né, Dexter? Então, tem muita gente que não conta como é que é, eu bebo, não vou ficar aqui falando que não pá, a cerveja, que também é um alimento, né, mano? Mas é isso aí, então, o Podgog tá aqui decifrando até o prato do dia do nosso negão Dexter. Gente, eu tô muito feliz aí com o carinho, com o convite, vou até tirar o óculos agora, porque isso precisa ser falado, né? Tô muito feliz, cara, com as possibilidades novas que o seu programa traz, que o programa de vocês traz, essa produção maravilhosa, produção, obrigado pelo carinho, por me receber, profissionais gigantescos aqui com vocês, tem tudo pra dar certo. E vamos em frente. É uma nova modalidade de trazer o que a gente pensa, né, não é só mais a música. A música, quando você sobe no palco agora, o Podgog e eu também, a gente tem que subir pra celebrar o que tá por trás da música. Pensa nisso, meu parceiro. Parabéns, gente, vocês, vocês se completam há anos, e que da hora tá aqui com vocês, trocando essa ideia. Muito obrigado. Muito obrigado a você que tá aí, nos assistindo, ganhando o seu tempo, porque aqui você ganha o seu tempo, você não perde. beijão no coração, tamo junto, Podgog, valeu. Que você pode. Olha ele, ele faz o encerramento dele. É isso. Valeu, gente. É isso. Boa noite. 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 Tchau.